E aí galerinha do canal, bom dia pra todo mundo aí nessa sexta-feira, sexta o que? 9 de junho, né? 9 de junho de 2023, às oito e pouca da manhã aí ó, tá muito frio aqui em Sarvedo galera, aqui em Sarvedo tá frio demais da conta E vou tá mostrando a pombada aí, o pessoal pediu pra mim tá mostrando aí os pombos meus que eu tenho aqui em casa, o pigaço e o bronze bem de pertinho aí Mostrando a narina pra galerinha do canal aí que tá doido pra ver, aí eu vou tá pegando aí, tava tentando mostrar aí bem de pertinho na câmera Que você está olhando aí, tá ok? Um vídeo breve aí pra rapaziada do canal, salve salve pra todo mundo Nós estamos caminhando pra nove mil inscritos, falta oitocentos e poucos inscritos para nós atingir nove mil inscritos do canal Tá com a expectativa lá de estar entrando 170 pessoas por mês no canal, tá ok galera? Então vamos lá pegar o bronzão primeiro e tá mostrando de pertinho pra rapaziada do canal, tá ok? Vamos lá E aí galera, tá aqui o bronze, mostrando aí meio de lado pra rapaziada ver aí ó O bronze que já teve na casa do Isaías de Betinho, tá vendo? É um pombo grande, bem grande mesmo Anilha dele marca aqui como ele é 2011, nascido em 2011 né? E é isso aí ó, agora vou tá mostrando bem nítido aí Um senhor? Um senhor pombo né gente? Aí tá ali com fase de pra chocar já, tá com a fêmea barrada, tão vendo? E é isso aí Agora vou tá mostrando aí pra vocês aí o barradão, o barrado que eu tenho também que é muito bonito pra rapaziada do canal E vou lá pegar agora pra rapaziada dele E aí E aí Tá aqui o barradão galera, olha aí Barrado bonito, o barrado bonito, oi clarinho Ele é um barrado parecendo barrado meio escama, esquemaque, entendeu? Tá aqui o barrado bonito, tá vendo? Olha aí Olha aí Olha aí Mostrando bem de pertinho agora, a cabeça de lado Olha o olho, o olho é claro, tá vendo? Quem entende aí Quem entende aí, quem sabe olhar de longe assim, não sei se a câmera tá ficando nítida no momento Tá vendo? É um barradão até bonitão É um barradão até bonitão Ele é muito grande, cabe Enche a mão, vocês podem ver aí Ele é a minha mão, tá vendo? E é isso aí, ó Vamos verificar a anilha dele Ver se eu consigo achar a numeração aqui Tá marcando aqui com nós aqui 2013 Entendeu? 2003 a anilha dele se não tiver errado Vira aí Vira aí E é isso aí, turminha Agora nós vamos partir pro pigação Vou lá pegar o pigaço pra tá mostrando pra vocês também Tá ok? Tá na mão, tá na mão Aí galera, já estou com pigação na mão, ó Tão vendo? Tão vendo? Um pigaço muito bonito, o pigaço parece sempre um pigaço gelo Vamos falar da anilha dele Vamos falar da anilha dele Eu tenho um Se eu não me engano 2012 2012 2012 na anilha dele, viu gente? Olha aí Tão vendo? Tão vendo? Vou mostrar bem de pertinho Galera que entende aí Renatão de Sarzedo aí mostrando a pombada Os três pombas aí Os três pombas aí Chique, chique do pombau também Vira aí Então é isso aí Vocês viram, né? Aí, ó Tá aí a pombada Pomo muito chique Esses três pombas que chegaram pra mim aí É isso aí, ó Então é isso aí galerinha Os três pombas que eu falei que ia mostrar pra vocês Eu mostrei Agora vou tá mostrando um detalhinho a mais ali também Que eu tenho um camusão Não sei se vocês já viram o camusão bem de pertão aí O camusão é muito bonito Eu acho que ele é o mais estruturado que tem aqui no pombal dos pombos todos Tem mais corpo, né? Gigante Vou tá olhando ali Você vai aceitar eu pegar ele Porque tá muito arisco Eu evito de pegar pomba Eu não sou chegado a pegar nipombo Eu crio pomba desde 1991 Entendeu? Eu morava em Contágio No bairro industrial em Contágio Eu conheço o Aniso Eu conheço o Lin Entendeu? Eu conheço esses criadores antigos aí Do bairro industrial em Contágio E eu sempre criei pomba assim Eu chegava e jogava os pombos no pombal E deixava Eu não gosto de ficar pegando não Tem até esses aí que tem dificuldade de ficar segurando pomba Entendeu? Esse negócio todo Eu gosto de filmar mais É na arquibancada deles mesmo Nas prateleiras Então vou lá tá pegando o camução também E tá mostrando pra vocês Tá ok? Tá aí galera Camusiones É o mais grandão do pombal aí É o mais grandão do pombal aí É o mais grandão do pombal aí Camussa Ó a última pena A penúltima pena dele é bem Bem puxada mesmo Tão vendo aí Tão vendo aí? Ele é um gigante Custa segurar aí na mão Vamos ver se eu consigo detectar na anilha dele aqui Se a anilha dele tiver certo Ele tem duas anilhas gente Não é confiável Tem duas anilhas Não adianta nem olhar Entendeu? Tô falando 2007 Um é 2007 A outra não dá nem pra saber Quer ver? A outra é 96 A anilha é errada Que eles fizeram esse pombal Esse pombal deve ser 2014 Quer ver? Esse pombal deve ser 2013 Por aí Entendeu? E tá galando Vamos esperar agora a próxima choque Pra ver se a fêmea não pulou a cerca ali E se vai ser filho dele de novo Vamos tá mostrando bem de perto aí Pra galera tá Identificando melhor Tá vendo? Vira aí? Hã Dá minha mão Vira? Agora vou tá entregando aí lá Vou tá pegando só o pretão Pra nós tá fechando aí o vídeo aí Com chave de ouro aí na sexta-feira aí Tá ok? Aí a galera queria ver o pretão também Tá aí o pretão Tá vendo? O pretão ele é forte e médio né? Não é muito grande não Mas é um pombo estruturado bonito Tá vendo? Ele é preto da ponta branca Tem uma pena branca na asa E o outro lado não Tá mostrando bem de pertinho aí Ele é chipado e vem com chips Já tem um chip na perna dele E não tem anilha do outro lado Tá aí bem de pertinho aí A galerinha que entende aí olhando bem nítido de perto Sabe olhar aí, tá vendo? Vira aí Então é isso aí ó Então é isso aí ó Então é isso aí galerinha do canal Renatão aí ó Mais uma vez aí na sexta-feira Fez um videozinho Mais tarde vou tá fazendo um vídeo aí do casal Que tá ali no Pombal Pra ver como é que tá o andamento deles dois Né? Eles estão caminhando aí Estão cruzando aí quase todos os dias Já estão anilhando no ninho que eu coloquei pra eles Esperamos aí que até lá pra semana que vem Sexta-feira, semana que vem O primeiro ovinho já deve tá disponível no No ninho deles ali, tá ok? Um abraço aí galera Renatão aí ó Sarze do Minas Gerais Vai ficando por aqui nesta sexta-feira aí ó Oito e pouca da manhã Com mais um videozinho pra galerinha E nós estamos aí sempre com novos vídeos no canal Um abraço pra todo mundo Salve, salve Fui Tchau 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 Tchau